Fala galera, eu sou o Guilherme Trindade, você está no canal RTF e se você já sabe disso e não é inscrito no canal, clique aqui, inscreva-se e já deixa o seu gostei que é para fortalecer nossos vídeos. E você que não conhece nosso canal, inscreva-se para ficar sabendo e conhecendo um pouquinho mais sobre o nosso trabalho. Beleza? O assunto escolhido para hoje, a gente já falou sobre esse tipo de treino, treinando pêndulos em casa, então nós não vamos se aprofundar muito ao como treinar o pêndulo e sim a uma combinação que você vai poder estar treinando em casa. Hoje eu estou aqui na casa do Felipe para mostrar para vocês um treino técnico que você pode estar fazendo em casa, como treinar pêndulos, combinação na sua casa, usando apenas um barbante, um varal de roupa, o que for mais conveniente a você. No caso aqui eu estou usando um soro de farmácia, então é isso aí, segue lá, vamos como treinar pêndulos sozinho em casa. Bora! Então tá galera, eu estou aqui como falei na casa do Felipe e eu não vou me aprofundar muito sobre o movimento do pêndulo, a passada de movimento, pois nós já falamos sobre isso no nosso vídeo, onde falamos sobre como treinar pêndulos. O Felipe vai estar disponibilizando o link para vocês aqui, 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 e na descrição desse vídeo também vai ter ali o link para vocês verem o vídeo, onde falamos mais detalhadamente. Então eu vou fazer um exemplo para vocês aqui, usando apenas golpes retos e o trabalho com pêndulo. Então eu vou posicionar aqui na minha base, olha só, eu já botei a corda da altura do meu queixo, onde é o alvo principal no combate, né, é tentar acertar o queixo, é um dos melhores alvos para você poder vir um nocaute na linha de cabeça. Então eu estou aqui com ele, parei próximozinho, montei base, guarda, então eu vou jogar aqui, olha, jab, direto, seguindo a linha da corda, agora, olha, pendulo, também pode ser chamado de esquiva circular ou fuga circular, porque é fuga circular, porque você faz um semicírculo aqui, você pendula, faz um semicírculo sobre o golpe do seu adversário, normalmente golpes escuros. Então parei lá, jab, direto, pêndulo, volto para lá, parei, jab, direto, pêndulo, volto, jab, direto, pêndulo, volto. Olha só, joguei o jab, joguei o direto, projetei meu corpo para lá, eu não tenho como ir mais para a minha esquerda. Então como eu estou aqui, aqui está protegido, aqui está vindo o golpe, eu saio para lá, eu tenho que voltar para o meu eixo natural, direto, volta. Então eu aproveito esse retorno direto e ó, e faço o meu pêndulo, beleza? Então, retorno para o meu lugar lá, então, jab, direto, pêndulo, jab, direto, pêndulo, jab, direto, pêndulo, jab, direto, pêndulo, jab, direto, pêndulo. Olha só o seguinte, galera, eu continuo mantendo a minha guarda, eu já volto um pouquinho mais fácil, mantei minha guarda alta, vou falar aqui para poder enxergar a câmera aqui com vocês. Estou aqui na minha guarda, quando eu baixo o pêndulo, é muito normal, o pessoal vai querer fazer assim, assim, baixar as mãos, então tem que cuidar para você não entrar de encontro com algum golpe. Se caso, possa valer chute, se você entrar de encontro com chute ou até mesmo uma ajoelhada. Então, criar o hábito de quando descer para o pêndulo, subir a mão. Então, jab, direto, jab, direto, jab, direto, pêndulo, pêndulo, jab, direto, pêndulo, 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 beleza, galera? Confere o segundo vídeo, onde nós vamos falar sobre o direto e cruzado e mais combinações que você pode estar executando nesse treino. Hoje é só e até a próxima.